Fala galera você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e EGVGMall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. 1 Risk それ taxa do Covid-19 2 marathon D Вс fuckку deинов 2 2 2 1 1 Oh Tá que o pariu, cara O cara chega aqui Dando porrada em todo mundo Aí chega aqui, qualquer porradinha Tira o sangue dele Ele não mata o cara com uma porrada só Cara, olha esse raio aí doido dele Cara, olha esse raio aí doido dele Cara, olha esse raio aí Ué Ué, porque ele não usa, é isso Essa arma não dá Vamos lá Cara, olha esse raio aí Ah, vai me pegar Caralho, lotos não Lotos não, lotos não Pô, se a câmera ajudasse, né Você não pode nem marcar ele Porque a câmera Fica toda escrota Quando tu marca ele Não, 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 não Ah, vai tomar ali! Não. Isso, cara, para de rolar, tá doidão, maluco? Não. 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 Ai, caralho Aí é foda Caralho Olha essa porra dessa grama aí Caralho, quase que eu tomei Caralho Caralho Tem que ser Eu tenho que dar porrada Quando ele vira aquele 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 golpe azul Dele Isso aqui Vai, buga mesmo, seu merda Dispulou Ah 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 Ai, caralho, foge dele Caralho, ele não bateu, mané Ele não bateu, cara Muito bom esse Dorian Gray Já viram o filme do Dorian Gray? Caralho, eu vou tomar, eu vou tomar Ah, se fudeu, né Porra Porra Porra, essa amassada que fica Porra, mas aí se amassada também não tem defesa, é foda, né O que é esse, cara? O que é esse, cara? O que é esse, cara? Caralho, esse que é foda, desmarca Porra 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 Ai, caralho Ai, caralho, aí você me foda Aranha, filha da puta E é foda que quando vem pra cá Ele ainda desmarca Olha lá, olha lá Só pra bugar Porra 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 Larga o Prime aí. Beleza, vou tentar. Não sei se vou conseguir não, cara. Eu posso pular daqui de cima na cabeça dele? Já não, né? Tô vendo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.